Fala galera, tudo bom? Bem-vindos de volta ao Dariaum Livro Podcast. Tô muito feliz de estar aqui falando com vocês de novo. Já faz um tempo que eu tava querendo voltar. Muita gente me pedindo pra voltar, porque eu sei que todo mundo já ouviu aí até duas vezes quase os episódios. E queria dizer que a gente tá cheio de novidades agora na segunda temporada. Em primeiro lugar, vocês estão me vendo, ou seja, agora não é só mais um podcast, mas também um videocast. E vocês não vão me ver mais sozinho aqui. Em todos os episódios eu vou apresentar o Dariaum Livro Podcast com a minha querida amiga Sofia Alckmin. Que já está aqui. E esse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho sobre as nossas vidas. Então, eu queria que vocês em primeiro lugar dessem boas-vindas na segunda temporada pra Sofia. Sofia, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de estar com você aqui. Eu mais ainda. Desde quando eu te conheci, a gente já se deu super bem. E eu fiquei muito contente de poder vir aqui conversar um pouquinho da nossa paixão. Sim, sim. E assim, a dinâmica vai continuar bem parecida com os outros episódios. Vai ter sempre um convidado a partir do próximo episódio. Convidados muito especiais que de alguma forma têm uma relação com a leitura. Pra gente conversar sobre o tema dos livros e também sobre outros temas. Sofia, a gente... Até foi muito bom a Sofia estar aqui agora pra apresentar com a gente. Porque ela vai trazer uma outra vivência, uma outra experiência com outros temas também. Pra deixar as conversas mais ricas. E a gente poder compartilhar isso com você. E eu vou querer apresentar aqui, pra quem não conhece, um pouquinho da Sofia. Que eu já acompanho faz muito tempo. Ela está nas redes sociais, inclusive. Há quanto tempo? Quando você começou nas redes? Nossa, eu comecei quando começou o Instagram. Eu já tinha um blog antes e comecei... Ai, não sei dizer quantos anos, mas... Gente... Preciso olhar lá quando foi a minha primeira postagem. Não lembro, mas eu lembro que foi bem no comecinho. Muitos, muitos anos. É, ela está aí, assim... Acho que antes, na época de blog, né? Foi pra Instagram, redes sociais. Mais de 10 anos, com certeza. Então, ela está acostumada a aparecer nas redes. Ela fala muito sobre vários assuntos, na verdade, né? Ela começou com moda, depois a gente vai conversar um pouquinho mais disso. Ela também fala muito sobre livros. Até por isso que ela está aqui. Leituras muito legais. Que a gente tem um gosto parecido. Mas também, a gente lê coisas diferentes. A gente vai abordar isso aqui nesse primeiro episódio pra vocês. E, além disso, a Sofia também, ela fala bastante sobre o combate ao preconceito contra o vitíligo, né? É, a gente vai... Acho que a gente tem que desmistificar muita coisa. Quando eu soube que eu estava com vitíligo, já... Nossa, deve ter... Quantos anos? Uns sete anos? Uns oito... É, quase oito anos. Eu não conhecia ninguém pessoalmente que tivesse vitíligo. Acho que era uma coisa, pra mim, muito nova. E, de lá pra cá, eu vejo como tem aumentado. E as pessoas me procuram... E a maioria, eu acho que, é... Preocupada com autoestima e ter vergonha e não... E ter vergonha das outras pessoas, como que elas vão aceitar. Sim. E é um assunto também muito bacana. É, porque é isso. Não é só especificamente do vitíligo, mas é como as pessoas se aceitam com eventuais problemas, doenças que cada um tem. E isso da representatividade nas redes é muito importante, né? Então, ela vai estar aqui agora todos os episódios. E queria dizer também que o Dário Um Livro, essa segunda temporada, é Powered by Guatemi. Ou seja, tem um apoio imenso do Shopping Guatemi. Que eu já sou parceiro há um tempinho. A Sô também é. Então, tem tudo a ver esse convite aqui do Guatemi pra nós dois estarmos apresentando o Dário Um Livro. E a gente tá agora aqui nessa sala incrível. Sim, esse estúdio maravilhoso, com uma estrutura, assim, linda, né? Vai ser muito gostoso receber os nossos convidados. A lista tá grande, né? Nossa! A gente tem convidado já pra mais de um ano. Juro, eu quero ver a gente conseguir. Tem uns lá que são assim, meu Deus. Desafios. Desafios. Mas a gente vai ser insistente pra trazer pro pessoal. E aí, vamos começar, então, o nosso papo. Vamos. Quero saber um pouquinho mais de você e você de mim. E pra quem é novo aqui, nunca assistiu o Dário Um Livro, tem ainda a primeira temporada só em áudio, nas principais plataformas, né, de streaming. E agora em vídeo. E qual que é a nossa intenção aqui, Sô? É trazer convidados plurais, com formações diferentes, pra compartilhar com a gente essa troca de falar um pouquinho, não só das leituras, mas também das próprias histórias. É, porque vai vir gente, assim, com histórias, né, que dariam livro, exatamente, e muitas delas, inclusive, deram. Então, vamos ter não só autores, mas vários tipos de leitores, pessoas que, de alguma forma, foram impactadas. A gente vai ter assunto. É, impactadas, assim como nós somos, diariamente, pelos livros, né. E aí, eu começo já, esse nosso bate-papo, só querendo saber um pouquinho de você, exatamente sobre a leitura, né. Como é que é a sua relação com os livros? Como é que você começou? Você nasceu numa casa de leitores? Você nasceu rodeada de livros? Eu nasci numa casa rodeada de livros, de leitores. Meu pai e minha mãe sempre leram bastante, os meus avós. Mas o meu avô paterno foi a minha grande referência. Acho que eu aprendi, antes de aprender a ler, eu já sabia declamar poemas. Meu avô adorava poemas e me ensinava, e eu declamava. A família inteira tinha que ouvir todas as reuniões familiares, eu declamava. E eu acho que eu comecei a gostar de livros através da poesia, e depois fui crescendo, e fui para a coleção Vagalume, que eu devo ter lido todos os livros da coleção Vagalume. E daí, depois, fui aumentando o repertório. Mas foi o meu avô paterno que me incentivou mesmo ali no começo. Nossa, poesia, né? É engraçado, porque é difícil, principalmente crianças, ou jovens pré-adolescentes, lendo poesia. É, eu lia desde criança, mas também acho que meu avô conseguia escolher algumas que tinham a ver comigo. Ele dava de presente de Natal para todos os netos. Sempre, Natal, aniversário, ele escrevia poesias para os netos. Ele era uma pessoa que me incentivava muito a leitura. Ele lia Camões comigo, meu criança. Era denso. É bom que você já começou desde o começo, assim, com os mais assustadores. Então você não tem mais muito medo dos livros. Mas foi bom, exatamente, porque eu acho que o Ela é grande já desde quando eu era criança. E você, me conta, Pedro, você acha que você foi um produto do meio? Porque tinha seus pais, sua família, seus amigos, professores? Ou foi uma coisa natural sua? Não, foi uma coisa bem natural, porque, assim, diferente de você, eu não nasci numa casa de leitores. Meus pais, minhas irmãs mais velhas nunca tiveram muito hábito de ler. Lógico, tinham livros em casa, com certeza, mas não era algo, assim, que eu via eles lendo, sabe? Eu acho que isso influencia muito. Então, já que eu não tinha esse estímulo, não era um assunto presente no meu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, eu sentia vontade de ler, né? Tinha uma coisa natural. E tinha um estímulo, apesar de não ter dos meus pais, tinha um estímulo das minhas avós, né? São personagens muito marcantes, assim, pra mim, quando eu penso na leitura. Minha avó, tanto materna como paterna, sempre leram. E talvez não são as leitoras vorazes, assim, mas sempre estavam lendo, quando a gente viajava, alguma coisa. E eu ficava bem curioso pra saber o que elas estavam lendo. Ah, e aí eu acho que, com isso, eu acabei sendo influenciado aos poucos, né? Eu começava a ler coisas mais infanto-juvenis, assim, eu lembro que marcou muito uma série que se chama Desventuras em Série, que até depois foi adaptada pras televisões. Mas aí, depois, como elas estavam lendo coisas de adulto, eu queria ler o que elas estavam lendo também. Então, eu tentei... Mas não eram livros muito... Não eram camões, assim, sabe? Eram os livros mais de rainhas, reis, tinham que se posar na Índia. Mais romance também, né? É, bem mais romance. E, assim, poesia, não. Poesia, diferente de você, eu fui ler bem mais pra frente, leio pouco, quero ler mais, eu sempre falo isso. Até porque eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir me conectar e entender poesia. Até isso é uma... Não é uma reclamação, mas uma dúvida bem comum, que aparece pra mim, assim, como ler poesia, né? Porque eu não consigo entender. Então, isso é algo recorrente. Não, e eu acho que tem como você ler em voz alta também, porque faz toda a diferença, acho que a maneira como você... Toda a... O som, até, das palavras e tal. E também, eu acho que são coisas mais profundas, porque te faz refletir, eu acho que você tem que pensar muito fora das palavras, né? Você tem que ir além daquilo pra compreender, pra captar, né? Sim, eu acho que você falando isso dos sons, eu acho que é muito legal, porque... Eu não lembro de onde eu ouvi isso, mas... Que pra você ler poesia, você tem que fugir um pouquinho da ideia de entender, né? Quando não é entender, é muito mais sentir. Eu acho que isso dos sons... Porque a palavra, ela vai... O significado daquela palavra vai além, às vezes, daquele significado exato que tá ali, como se fosse num livro, num romance, numa não-ficção e tal. Você... É muito mais amplo, né? Muito mais. Então, depois que me falaram isso de... Não se preocupa em entender, se preocupa em sentir, sabe? Deixar uma coisa mais livre. Não entendo em falar, mas que verso é isso que eu não tô entendendo? Qual a relação dele aqui, sabe? Não fez muito sentido essa frase. Não, exatamente, entendeu? Então, eu acho que depois que eu comecei a entender isso... E lógico, tem poesias mais acessíveis, até pra um leitor iniciante. Já que a gente tá falando aqui que você também não tem muita experiência com a poesia, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vejo que você lê muito ficção. Tem espaço pra não-ficção na sua leitura? Que não seja direito? Ou não? Você realmente lê ficção? Tem, tem. Realmente lê muito ficção. E eu acho que até uma... A gente se complementa um pouco nisso que você lê mais... Não que você leia mais não-ficção do que ficção, mas você lê bastante, né? Eu acho que eu leio mais não-ficção do que você. E isso é legal porque, assim, eu tento ler não-ficção de vez em quando, mas eu acasso aquela vontade, assim... Minha paixão é ficção. Mas recentemente, por exemplo, eu terminei um livro maravilhoso. Nossa, que eu chorei tanto no final. Que é Enquanto Respirar, da Ana Michelle, da Anami. E que ela tinha um câncer metastático. Por muitos anos ela conviveu com isso. E fala muito sobre a questão da nossa mortalidade, né? Como viver sabendo que talvez o seu tempo seja mais curto que o dos outros. É a impermanência, né? Que é uma coisa que você sabe que existe pra todo mundo. Você não sabe quando vai ser o seu dia, mas ao mesmo tempo quando você tem uma coisa tão real na sua vida... Sim, é maravilhoso e faz se refletir muito. É isso que às vezes as pessoas... Eu não tenho preconceito contra livros de não-ficção, contra livros de autoajuda. Não tenho. Tem muita gente que tem. Muita. Acho que existe muito preconceito. É. E até eu quero te fazer essa pergunta. Mas antes eu queria dizer assim... Eu não tenho isso. E aí às vezes quando eu li um livro desse eu falo... Gente, realmente, né? Tem livros que são muito legais. E esse da Anami, ela vem desmistificar muito a questão dos cuidados paliativos também. Porque ela é paciente da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Que também é uma médica e autora maravilhosa. Já escreveu livros lindos. E foi muito emocionante pra mim. Porque o livro do... No final do livro, acho que é muito emocionante. É. Chorei, chorei. Nossa, muito. Postei isso. E ela faleceu no mesmo dia que eu treinei a leitura. Nossa. É. Naquela noite. Começaram a mandar mensagem. Falaram, você viu, você viu, você viu. Então, foi uma daquelas coincidências, sabe? Que me tocou muito, assim. Então, eu quero muito que as pessoas leiam. Porque foi um livro que realmente me tocou. E ela deixa aqui um legado maravilhoso. Maravilhoso com esses livros, com essas mensagens. Ela tem dois livros. Eu só li um. E aí, falando disso que a gente estava falando de preconceito, né? Você que lê mais não ficção. Como é que... Você sente um pouco, assim? Às vezes você põe um livro mais best-seller, assim. Eu vi que recentemente você postou hábitos atômicos, né? Sim, sim. Você sente um tipo, assim, de julgamento? Eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe, sim. Eu acho que depende do livro. A gente, acho que mesmo na não-ficção, auto-ajuda, tem categorias, né? Por exemplo, polêmico. Tipo, as pessoas amam ou odeiam, sei lá. O milagre da manhã. Eu li. Que vendeu. Acho que tu não acaba de vender nunca. Eu li. E eu acho, assim, ao mesmo tempo que tem uma mensagem muito legal e até intuitiva. Se você parar para pensar, óbvio que a sua vida vai ser melhor. Se você, quem sabe, acordar um pouco mais cedo, você não acordar naquela pressa do despertador que você colocou ali a dia ou 20 vezes, você acordou estressado, já nervoso, porque está atrasado. Sabe? Acordou naquele susto, não deu tempo de tomar café da manhã e tal. E, às vezes, realmente, às vezes, se você acordar um pouquinho mais cedo e tomar o copo d'água, sabe? Senta, 15 minutos, fecha o olho ali, pensa, programa na sua cabeça como vai ser o seu dia, mentaliza e tal. Eu acho uma coisa muito bacana e realmente acho positivo. Eu gosto, eu só penso que faço isso e tal. Mas, eu me incomodo um pouco quando o livro tem muito esse lado, você vai ficar milionário. A partir do momento, você seguir esse passo a passo, a sua vida vai mudar e tal. Eu acho que tem que mudar, porque você quer ser feliz, você quer ser melhor, você quer melhorar. Não porque você está seguindo aquele, você vai ficar rico, você vai... Não, isso me dá preguiça. Esse tipo de coisa me dá muita preguiça, assim, eu não gosto. Mas, o Hábitos Atômicos, eu achei, assim, uma versão melhorada do Hábitos... Do Poder do Hábito. Não, do Poder do Hábito. E eu acho que traz, assim, ideias e coisas. Eu sou do tipo, eu leio de tudo. Você vai ver, eu sou bem eclética. E eu gosto, assim, tudo que eu acho que pra mim vai ser legal e que agrega na minha vida, eu vou incorporando. O que eu acho que não é pra mim, eu vou passando também. Eu passo por cima e vambora. Então, eu acho que traz muita... Eu gosto de coisa de como se organizar. Eu sou uma pessoa, eu gosto de rotina, de... Eu sou bem organizada nas mil tarefas que eu quero fazer. Pra poder conseguir fazer as coisas, eu tenho que ser organizada e me programar. Então, me ajuda nisso, eu gosto. E acabo lendo porque eu acho que me agrega, sabe? Sim, total. Até eu acho que esse o Milagre da Manhã eu preciso ler porque eu tenho uma dificuldade tremenda em acordar cedo. Uma coisa que me dá aflição um pouco nesses livros, que às vezes costumam ser muito repetitivos também, né? É uma mensagem principal e aí fica exemplo, exemplo, exemplo. Até tem aqueles aplicativos que resumem em 12 minutos. É. Eu não gosto muito dessa ideia de substituir uma leitura por algo muito rápido. É aquela coisa da gente precisar fazer tudo muito rápido, né? Eu gosto de fazer as coisas... O livro é uma coisa que você curtir aquele momento e tal. Você lê todas as páginas do livro? Todas as páginas. Todas as letras. Eu leio todas as letras do livro. Eu jamais farei uma leitura dinâmica de um livro, por exemplo. Porque pra mim, a viagem ali do livro é eu ser transportada pra aquele lugar. Eu tô ali, eu tô sentindo o que aquele personagem tá pensando. Eu tô vendo, tô visualizando o que tá acontecendo. Então eu preciso ler tudo. Tudo. E eu acho que assim, a pessoa que escuta esses resumos, ela vai ter a ideia... Ela pode ter uma ideia central do que aconteceu, mas você não pega a sutileza do que foi escrito. Qual o objetivo da leitura, né? O que eu insisto muito, né? Eu leio pra curtir aquele momento. Não pra chegar no final de um objetivo. Isso vai muito... Na ficção, então, isso vezes mil, né? Porque chegar no final do livro de ficção, no romance, não é pra chegar e saber o que vai acontecer com os personagens. Eu tô lendo e curtindo aquele momento, né? Às vezes no final a gente desacelera. Vai acabar. É, não, pelo amor de Deus. Não, porque é isso. Isso é muito bom entender isso, né? Não, e tem livros que a gente tem que ficar um tempo até. Tem uns que eu falo assim, eu não posso já emendar em outro. Eu tenho que ter um tempo aqui, sabe? Pra curtir esse final desse... Acabou o livro, eu preciso ficar uns dias pensando só nele antes de começar outra leitura. Não, assim, só os temas que a gente tá falando aqui, cada um a gente consegue desenvolver. A gente tá só cortando os temas, mas a gente vai terminar daqui cinco dias. Mas cada tema é de bom que a gente vai desenvolvendo aos poucos com os convidados. Mas a gente... Você me perguntou, né? Você leu todas as letras. Eu vou confessar que tem um tipo de passagem que eu não leio. E até vou te contar uma história engraçada. Primeiro, o tipo de paciente que eu não leio é quando tem algum tipo de maus-tratos com animais. Eu não consigo ler. Ah, então eu já imagino vários livros. É, não. Tem partes até... Tem a no Crime e Castigo de Dostoievski. Tem uma... Que eu acho que é burro lá. Eu não consigo. Eu não consegui. Eu pulo. Eu fico vendo... Fazendo uma leitura bem por cima, assim, até onde tá acabando. Ele escreve em detalhes. Sim, eu não sei. Eu não li. Que sofrimento. Tá, eu não li. Então, isso é muito doido. Tem essa parte. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é... Minha irmã tem isso com algo que eu não envolve criança. Não é nem uma coisa de sofrimento tão brutal, físico. Mas toda vez que ela me pede uma dica de livros, ela pergunta assim... Tem alguma coisa com criança? Uma criança sofre nesse livro? Isso desde que ela se tornou mãe. Entendeu? Porque eu acho que foi uma coisa que impactou muito ela. Você tem algum tipo... Você é mãe de três filhos lindos. Você tem algum problema com essa temática? Ou tem alguma temática que você não consegue ler? Não, acho que eu leio tudo. Mas eu acho que eu evito. Às vezes eu penso bem antes. Alguns livros eu falo... Isso eu não... Ai, não quero ler. Não vou ler. Esse eu acho que... Vou deixar pra uma outra fase, sabe? Tem coisas que eu não... Dependendo da fase, eu falo... Esse eu acho que eu não vou ler. Mas eu acho que é um pouco isso de... Sabe? Sofrimento com criança, eu fico desesperada também. Mas eu acabo lendo. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso ler tudo. Mas eu acho que é mais fácil eu falar... Eu vou deixar esse livro... Pode ser que eu não leia o livro. Mas se eu ler, eu vou até o final. Não, e é engraçado porque... Tirando essa parte dos animais, assim... Eu até consigo ler as coisas. Mas teve um livro que eu li recentemente... Que chama Corpo Desfeito, da Jaridia Reis. Que é uma autora cearense maravilhosa. Já recebeu vários prêmios. Esse foi o primeiro romance dela. Mas é tão sofrido... Que eu falava assim... Gente, eu não tô aguentando, sabe? Porque... Será que é preciso disso... Desse sofrimento tanto pra mim? Me impactou muito. Eu terminei o livro, mas... Eu falei assim... Ah, eu acho que eu teria gostado mais... Se fosse um pouquinho menos sofrido, sabe? Porque aquele negócio... Nossa, me destroçou. Eu lembro quando eu li o Caçador de Pipas... Eu li num voo... Eu chorava tanto... Mas eu chorava tanto... Que as pessoas, às vezes, iam na minha cadeira... Você tá bem? Você quer uma água? Eu falava... Não, a gente é o livro. E eu chorava. Não, eu não sou de chorar muito... Mas eu acho que assim... Tem alguns livros que me fizeram chorar muito. E é triste, mas por ser um livro... Você fala assim, né? Já aconteceu aquilo, se for verdade ou não. Ou desficção. Quando é ficção, eu me sinto até... Menos mal de estar chorando. Mas dá uma sensação, às vezes, boa, sabe? Tipo, nossa, eu me conectei tanto com aquele livro, né? Que ele me conseguiu... Como é que alguém escrevendo... Consegue despertar as emoções? Que eu acho que é uma das maravilhas da leitura, né? Com certeza. Eu acho... É impressionante como a gente... Tem livros que... Além dele te transportar, às vezes, pra um outro lugar... Você esquece da vida. Você entra num estado de imersão ali... E tem autores que eu penso... Meu Deus, como é que essa pessoa pensou nisso? Que ideia! Tipo, o Murakami me traz muito isso. Aí você fala... Como que ele criou... Sim. Esse outro mundo? Essa fantasia toda? Que criatividade que esse homem tem? Não é possível. Não, maravilhoso o Murakami, realmente. Faz tempo que eu não leio alguma coisa dele... Tenho vontade de voltar. E aí, uma coisa que eu queria falar... A gente estava falando de livros de autoajuda, né? E de não ficção. E você agora, por exemplo... Na sua vida, além de fazer várias coisas... Ser mãe... Ser influenciadora, digital... Você agora também virou empreendedora. Com a Clínica Week, que é maravilhosa. Pra quem não conhece São Paulo, vale muito a pena. Maravilhosa. Eu tô indo lá, né? Você sabe. Muito bem. E aí... Você gosta daqueles livros meio de empreendedorismo, assim? Ou... Eu leio de tudo. Assim, tudo. Eu gosto de empreendedorismo. Muito tempo atrás, eu li o livro da Netflix. Eu gosto de ler coisas diferentes, assim. É legal isso? É, muito legal. Porque mostra desde o começo, assim... Como começou a ideia... Assim, dele ter esquecido de devolver a fita cassete. Se você não rebobinasse, tinha a multa. E a multa era mais cara do que o próprio aluguel da fita cassete e tal. E deles começam... Sabe? Vai surgindo meio que uma ideia. Eles queriam um modelo de recorrência. E é tão bacana, sabe? Porque, no fim, ele vai mostrando todo o caminho que trilhou. Porque quando você vê hoje, você pensa... Isso é incrível, tá? Mas deu prejuízo pra caramba. Eles mudaram... Tiveram que ir se acertando várias vezes. Chegou um momento que eles vendiam as fitas... Eles tinham um estoque tão grande que eles começaram a vender. Eles ganhavam mais dinheiro vendendo a fita cassete do que alugando. Daí eles falaram... Não, quer saber? A gente vai abrir mão do nosso faturamento. Porque era uma diferença muito grande. Mas a gente vai voltar ao conceito do que era. A gente não vai mais vender. A gente vai ter o prejuízo, mas a gente vai insistir no nosso core business. É isso aqui que a gente tem que fazer e tal. Então, eu acho legal porque eu acho muito inspirador, assim. Tem vários livros da Nike, assim. Tem vários livros que eu acho muito legais. Mas, no fundo... E eu acho que você deve pensar muito isso também. Porque você lê bastante ficção. Mesmo na ficção, as pessoas acham que ficção é só pra distrair. Não é. A gente leva cada lição, assim. Você aprende tanta coisa. Tem tanta coisa. Ainda mais quando você lê bons livros, assim. Tem coisas tão profundas. Desde sentimento de relacionamento. Eu acho que a gente aprende tanto. De você entender o outro. De você se entender. Eu acabo que eu não... Eu não acho que só o livro, às vezes, de business. Ou um livro de empreendedorismo. Ou não ficção. Te traz isso. Eu acho que é o conjunto das coisas. E a maneira como... Quanto mais eu acho que você vai abrindo a sua cabeça. Você vai lendo. Você vai aprendendo. Porque, no fim, você tem um negócio. É também lidar com pessoas. É ter equipe. Que eu acho que é o que faz a diferença. Ninguém faz nada sozinho. Então, você conseguir lidar com pessoas. Você ler pessoas. Entender. No meu caso, ainda também envolve pacientes. Então, você tem as pessoas que trabalham. Tem os pacientes que frequentam. E lá ainda é um lugar que a gente tem meditação. É uma clínica de saúde de medicina integrativa. Então, de medicina, de saúde e de bem-estar. Além de médicos tradicionais, também tem as terapias. Tem terapias energéticas. Tem meditação. E, hoje em dia, já é comprovado. Cientificamente. Até os benefícios de meditação. Então, eu também leio os livros de meditação. Que é uma coisa que eu gosto também. Então, ainda tem os livros de autoconhecimento. Nossa. Ou seja, vai ter muita dica da Sofia aqui. É vasto. Desses livros. Que eu acabo lendo menos. Então, ela vai complementar. Mas, isso que você falou. Para mim, é uma das coisas mais importantes. De tudo que eu faço com livros. É o quanto a gente aprende com a ficção. As pessoas têm a ideia de que ler ficção é perda de tempo. É uma distração. Por isso, não leem. É. Por isso que só vende livro de empreendedores. Não é. Não é. Não é, gente. É muito. Inclusive, esse foi o tema do meu TEDx. Esse último que eu fiz agora em novembro. Que vai sair agora o vídeo. Dá para sair. Inclusive, eu acho que quando eu lançar uma podcast, já vai ter saído. Então, assista se você não assistiu. Que foi exatamente sobre isso. Porque me incomoda de um jeito ouvir que as pessoas não leem ficção. Porque acham que é perda de tempo. Porque a gente não aprende nada. E falam assim. Já que eu vou ler, eu quero ler alguma coisa que eu vou aprender. Não quero perder tempo lendo alguma coisa. Uma história inventada. Mas eu aprendo tanto com a ficção. É um aprendizado tão mais profundo. E que não é aquela coisa que você vai aplicar imediatamente. Mas você vai adquirindo aquele conhecimento. É uma bagagem. Quando você se olha para cinco anos atrás. Fala. Gente, o que eu mudei. Como os livros vêm me ajudando. E aí eu até ia te perguntar isso. Até essa coisa da sua autoestima. Da sua aceitação de mostrar ao vitíligo. Você acha que os livros têm uma influência nisso? Eu acho que o livro, para mim, me ajuda até a me conhecer, às vezes. A entender melhor os sentimentos. Eu acho que, no fim, a gente vê como... E você também, às vezes, a gente convive com pessoas muito iguais a nós mesmos. Ainda mais hoje em dia que a gente tem mídia social. Você acaba seguindo pessoas que pensam igual a você. E você acaba meio que rodeado de tudo, assim, tudo meio que parecido com o que você pensa, com o que você faz. E eu acho que os livros te trazem essa diversidade humana, até. Sabe? De perfis de pessoas diferentes. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que realmente amplia o nosso horizonte de entender outros pensamentos. E eu também gosto de ler coisas que, às vezes, não que não condiga com o que eu penso. Mas que me traga outras maneiras de ver. Eu acho importante a gente também ter esse contraponto. Sabe? De não ler só coisas... Eu não leio só coisas que eu... Certezas que eu tenho, sei lá. Total. Eu acho importante também a gente também se questionar. Muito. E procurar coisas diferentes. E ler por que a pessoa pensa tão diferente de mim. Eu preciso entender o que ele passa na cabeça dele pra... Tem que ter alguma coisa também aqui que eu posso aprender. Que pode me trazer novas... A gente se depara com os nossos preconceitos, né? Eu acho que lendo a sua diversidade... Isso que você falou, assim, ao ler a diversidade, ao entender que as pessoas são diferentes. Porque a gente vive numa bolha muito que as pessoas são iguais. É. Você fala assim, pô, então eu também sou diferente, né? E tá tudo bem. Então não tem problema mostrar. Porque a diversidade é uma coisa legal. A diversidade é uma coisa que as pessoas gostam. A diversidade é rica. A diversidade é algo a ser valorizado. Exatamente. E eu acho assim... E mesmo... Em todos os sentidos. Eu também às vezes mostro pros meus filhos também. Eu quero que eles também entendam que tem que crescer. Você não tem que ser igual aos seus amigos. Eu acho que todo mundo tem que... E você tem que valorizar também o que você tem de especial. O que você tem de diferente também. Porque você também vai estar contribuindo de outra forma. No seu caso, eu também imagino que o livro... Imagino que também tenha feito alguma diferença na sua vida toda. Até no seu processo. Você também passou por um processo de aceitação. Total. Aceitação e exposição também. De poder ter coragem. De contar. E pras pessoas compartilharem. Eu tenho certeza que você deu força pra muita gente também. Não. Isso é exatamente o que você falou. Eu cresci num ambiente que todo mundo era igual. Na escola, todo mundo era igual. Ficou de uniforme até o terceiro colegial. Estudei numa escola super tradicional em São Paulo. No Porto Seguro. Todo mundo era igual. A gente... A meia tinha... Até essa quinta série tinha que ter meia branca. Tênis predominantemente branco. Eu lembro disso. Se a diretora passava nas classes e a gente não tinha tênis predominantemente branco, você tinha que sair da aula. Então, sabe aquela coisa de padronização? Então, eu achava... Cresci achando que eu precisava me encaixar nesse padrão. Encaixar, encaixar, encaixar. Quando com o book, com os livros, eu comecei a entender que, pô... A diversidade é muito maior do que eu imaginava. Eu não sabia coisa de nada. E é libertador, né? Você vê que muda muito mais do que isso. Eu comecei a me permitir ser um pouco mais eu. Foi uma coisa aos poucos. Porque era uma coisa que estava muito escondida dentro de mim. Muito, assim... Realmente, eu... Joguei, assim, num ponto do meu cérebro que eu falei... Quero esquecer que eu posso ser gay. Que talvez eu seja gay, entendeu? E aí, aos poucos, foi. Sabe? Vindo, assim... Posso ser... Eu não tenho problema. Pô, olha aqui as pessoas. Várias pessoas... Vários gays fazendo conteúdo super legal. As pessoas gostando, sabe? Ninguém criticando e... Você não precisa ser do outro lado. Você não precisa ser ou deixar de ser alguma coisa pra poder... Não, exatamente. E porque eu cresci com uma representação... Como você falou, né? Não conhecia ninguém que tinha vitíligo. Quem eu cresci... Quem vem... Eu sabia que tinha o Michael Jackson e a Luisa Brunet. Só, né? De uma única pessoa. Pra mim, as referências gays eram meio estereotipadas e caricatas na televisão. Então, não tinha. E aí, quando você começa a perceber, assim... Qualquer um pode ser... Tipo assim, a pessoa é... Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser e ser gay também, entendeu? Então, isso foi muito importante pra mim. E é isso que eu quis mostrar quando eu também expus esse meu ponto da minha vida, entendeu? É que... Assim como qualquer pessoa pode ser... Eu também. Eu sou um advogado e sou gay. E é isso. E não vai mudar nada. Nada. Não. Eu vou ser mais feliz me aceitando, com certeza, e vivendo plenamente quem eu sou. Muito mais feliz. Então, isso foi muito importante. Os livros têm muito esse papel. E o próprio Buxer como rede social. De conhecer pessoas diferentes. Pela diversidade, que é o que você falou, assim. De ler sobre outras pessoas. Mais diversas partes do mundo. Outras pessoas, outras histórias e outras superações, outros relacionamentos, né? Engraçado. Daí, eu tava até pensando agora do Vitiligo. Pra mim, também, ter falado foi libertador também. Porque, no fim, eu tenho as manchas. As pessoas ficavam olhando. Eu não entendia muito bem o que que era, tal. E, ao mesmo tempo, pra mim, iniciou. Foi meio que o primeiro... Um pontapé, assim, num processo até de autoconhecimento meu. Eu comecei a... Eu não meditava. Eu comecei a meditar. Eu comecei a procurar outras coisas pra... Pra mim mesmo, assim. Pensando, poxa, será que é uma expressão de alguma coisa interna em mim também? Que tá aqui, que não tá conseguindo... Que eu não tô conseguindo entender algum sentimento, tal. E, pra mim, foi muito bom também. E, hoje, eu convivo super bem. Quer dizer, eu sempre convivi, mas... Mas, pra mim, começou um processo... Desencadeou um processo muito bom da minha vida, também. Isso você acaba empoderando e... E falando pras outras pessoas. Tá tudo bem mostrar que você é diferente. É. Seja a pessoa que tem a Vitiligo, seja a pessoa que seja gay ou tem outra coisa, né? Isso, acho que as redes sociais têm um ponto muito positivo pra isso. Cada vez mais. Sim, eu também acho. As pessoas expondo as suas diferenças, ainda que no começo sejam alvos de muito preconceito e crítica, né? Porque tem ainda uma parte muito grande conservadora e preconceituosa da sociedade. Mas, só de ela estar lá e a pessoa ver aquilo, ver aquilo, ver aquilo... Isso é muito importante. Não, e desmistifica um pouco essa coisa do mundo perfeito, assim, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo é... Tem a vida perfeita, sabe? Tem o cabelo maravilhoso, tem a pele incrível, todo mundo tá sempre bonito. Então, é legal que mostra também outros lados. Todo mundo é humano. E eu acho que a maior evidência de que o mundo não é perfeito é a literatura. Porque até as pessoas me perguntam, mas você só lê livro triste, me dá uma dica de livro leve? Eu falo, gente, não tem, eu acho. Porque a literatura é o reflexo do ser humano. E o ser humano é conturbado, é conflituoso, é angustiado, é ansioso. Lógico, tem as partes boas, mas sempre vai ter partes ruins. E a vida não é uma coisa linear. Não. Nunca, pra ninguém. Você pode ser a estrela de Hollywood, pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser quem for, a pessoa mais idolatral, a vida não é linear. Então, você tem os seus altos e baixos, você tem aquele momento de alegria maravilhoso, felicidade, você vai ter aquela queda ali, você vai ter problema no emprego, com a família, com alguém. E a vida é isso, são essas vindas e vindas, né? Por isso que vai ter momentos trágicos, né? Eu falo que assim, a literatura, viveram felizes para sempre é infantil, é literatura infantil. A literatura young adult é uma coisa meio já te preparando pra vida adulta, que é tipo, ah, tem tristeza, mas no final também fica meio bom, assim, sabe? Literatura adulta, nossa, é pauleira, assim, né? Você fala, gente, socorro! Porque... Dá uma paz, dá dois capítulos aqui, tranquilos. E aí, mas é, a nossa vida é assim. Por isso que às vezes a gente fala, mas a vida não é perfeita. Não, a vida de ninguém é perfeita. Então, é bom a gente mostrar esse lado também, né? Das nossas... Lógico, a gente não vai expor tudo, cada um tem um limite da sua exposição, mas mostrar nossas dores de alguma forma, e a literatura tá aí pra provar isso, né? Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes de você ler, por exemplo, um livro escrito há 200 anos atrás, que você vai ver a angústia daquele personagem e você fala, é a mesma angústia que eu sinto, né? Que não importa, não é uma coisa nova, né? Os sentimentos sempre existiram. É, exatamente. E engraçado... Não, e tem livros que são completamente atuais, né? Impressionante. Assustador. Você... Eu também reparo que você lê muito mais... Na minha opinião, se me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que você lê mais autores também contemporâneos, mais do que clássicos, ou não? Eu amo clássicos, tá? Mas eu acho que, assim, recentemente, eu vim fazendo um movimento de tentar ler mais autores contemporâneos, porque... Eu sinto isso mesmo. Porque eu acho... Até foi muito legal no passado, que eu quis fazer, todo mês pelo menos, o Desafio Buxer, foi ler um livro de autor contemporâneo nacional. Uhum. Pra valorizar, entendeu? Com certeza. Porque as pessoas... Você pergunta, às vezes, pra leitores, você fala assim, fala cinco autores brasileiros vivos. A pessoa não sabe, porque... A pessoa só sabe dizer Machado de Assis. Machado de Assis, é... Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, Clarice Lispector, não sei o quê, mas não sabe de autores atuais. Hoje em dia tem a Carla Madeira, que tá famosa, e o Itamar, mas, assim, tem muita gente, entendeu? Então, foi muito bom isso, de conseguir ler e mostrar pras pessoas e as pessoas entenderem que tem. Então, eu acho que o fato de eu estar lendo mais autores contemporâneos... Eu acho que você estimula, com certeza. É um pouco pra me estimular e estimular outro, porque tem muita coisa maravilhosa. Mas eu amo um clássico, sabe? Mas, realmente, eu tô lendo muito menos clássico e tô querendo... Ah, vou... No próximo eu vou tentar pegar um clássico. Assim que... Ah lá, mais uma pergunta, então. Eu vejo que você... Eu acho você bem mais objetivo e racional na hora de escolher os seus livros do que eu. Eu sou meio no mudo, assim, sabe? Eu fico olhando pra estante, assim... Pera, pega um livro. Sabe, assim, você não. Eu vejo que você é pensado. Eu vou pegar um autor nacional. E você... Ainda mais que você também lê mais de um livro ao mesmo tempo. Então, você meio que vai equilibrando por temas e estilo de literatura e tal. Como é que se organiza isso e a sua vida, a sua leitura, porque você também tem. Trabalha como advogado, tem o bruto, tem... Sai, vê filme. Academia, exatamente. Academia, exatamente. Depois da academia eu pergunto pra você. Porque, realmente. E as pessoas... Até uma das principais desculpas que as pessoas dão pra não lerem é... Falta de tempo. Eu tô trabalhando muito, eu tenho filho... Mas a gente, então... E depois eu vou perguntar o dos filhos pra você. Porque o que eu mais ouço... Eu sou mãe, não consigo ler. Eu sou pai. Mas, antes, falando de um pouquinho de mim... É... As pessoas acham que eu passo horas lendo do meu dia. E não é verdade. Eu leio 30, 40 minutos por dia. A média. É a constância, né? É a constância, gente. É o que eu falo 20 mil vezes. O segredo é a leitura é um hábito diário. Não tem. E se você quiser ler 5 páginas por dia, tudo bem. Se não quiser ler tanto quanto eu, que eu trabalho com isso hoje em dia, né? Né? Quem tá te fazendo pra ler? Mas é ler um pouquinho todo dia. Na hora de escolher o livro, sim, eu tento ter essa questão racional. Mas, de vez em quando, eu também pego... Tipo, essa semana... Eu comecei um que eu recebi essa semana, entendeu? Tipo, aleatório. Pulou na frente. É, pulou na frente. Então... É... E é uma organização meio caótica, que também não é nada estruturado a longo prazo. Tipo, ah, então eu preciso ler um desse. Então, desse tema, o que que tem? Sabe uma coisa assim? Uhum. Porque eu gosto dessa coisa assim. O que que vai ser? Adoro olhar minha estante. Eu também. Eu tenho muito prazer em isso. Não, é isso que eu tô na minha biblioteca, numa livraria, sabe? Assim, própria, que eu tenho muito livro, você também. Então, é uma delícia. E, então, a minha forma de conciliar é ler um pouquinho todo dia, ler no meu tempo e saber que aquilo é um prazer, não é uma obrigação a ler. Porque é isso, tipo, até tava falando com o Broto, né? Meu namorado, e falando assim... Pô, tá difícil de conseguir te incentivar. Falei assim, será que é um problema meu que eu não consigo incentivar as pessoas à minha volta, né? Porque eu sinto que as pessoas vêm à leitura como obrigação. Não é, gente. A gente sabe, eu quero ler, eu quero deitar e ler, porque assim eu vou conseguir até me desligar do meu dia, sabe? É um momento, eu fico ansioso, às vezes, pra dormir e ler. E aí eu te faço a pergunta. Como é que é você, como mãe, agora empreendedora, é você com redes sociais, né? Eu acho que só a maternidade deve ocupar um lado muito grande, com casa, você é casada. Então, como é que você encaixa a leitura na sua rotina? E depois que você foi mãe, você teve mais dificuldade de fazer isso? É, realmente mudou muito, porque antes eu lia a hora que eu quisesse. Se eu estivesse na minha casa, minha mãe também lê bastante, então era o nosso momento. Sei lá, a gente acabava do trabalho, sentava, ficava os dois lendo. E depois, mas por exemplo, quando eu fui mãe a primeira vez, da Alexa, eu me apeguei muito ao Kindle, na época. Eu lia muito no Kindle, porque as mamadas nas madrugadas, eu sentia muito sono. E você fica lá meio sozinha, no escuro, amamentando, eu não sentia a luz e tal. Então eu ficava lendo no Kindle. Assim, todos os meus três filhos, eu sou meio de fases. Eu tenho o Kindle, depois os períodos eu gosto, eu leio vários, depois eu fico um tempo sem ler e tal. Mas todos amamentando, eu resgatava com toda a força o Kindle para poder ficar lá nas madrugadas lendo. E no final, era um prazer enorme, porque eu ficava sentado, sabe? Às vezes eu terminava de amamentar e ainda continuava lendo mais um pouco antes de dormir, assim. Mas eu organizo, para mim, o melhor momento é a noite. Eu não saio muito, então eu coloco meus filhos para dormir e tal. Tenho um momento de dar leitura com eles, sempre, assim, faz parte de uma certa rotina. E eu vou te falar que é uma coisa em construção, assim, eterna, mas eu acho que faz diferença. Acho que a gente, óbvio que o exemplo é o que move mesmo, mas a gente tem a hora, agora vamos ler um livro. Todos nós, ficam todos na cama, a gente fica lendo e tal. E agora, a Alexa e a Filipe já sabem ler, então elas também leem. Então, às vezes eu leio uma página, elas lêem outra e tal. A gente vai... E é um prazer isso, é legal. Mas eu acho que, como você falou, não é só o exemplo. Mesmo que a casa seja cheia de livros e tal, faz muita diferença. É da pessoa também, é nato, né? A minha filha, segundo a Filipe, ela adora. Ela toda hora ama, vamos ler um livro? Ela vem já com o livro, senta do meu lado e tal. Ela ama. A Alexa, às vezes, ela gosta, mas eu fico estimulando mais. Mas pra mim, assim, é isso. Todo dia à noite, antes de dormir, eu deito na cama. E eu leio algumas páginas e eu ando com o livro na bolsa. Isso é o segredo. Eu sou uma sacoleira, assim, eu ando com garrafa de água, com um monte de coisa, mas eu sempre tenho livro na minha bolsa. Qualquer coisa, se eu tô esperando no médico, se eu tô esperando pra uma reunião e a pessoa atrasou. Qualquer coisa, eu tô com o livro, eu li duas páginas, uma página, eu tô ali, meio, sabe, ligada no livro. O celular, o homem que, às vezes, não leva a bolsa em mochila, o Kindle, você pode deixar o aplicativo também no celular. No celular, sim. E sincroniza. É, então, se você para na página tal, tá no seu celular, exatamente. Então, assim, você consegue. Eu acho que é uma questão até de organização e muito de força de vontade também, né? E sabe quando eu percebi isso, que a falta de tempo, às vezes, era uma coisa falha? Porque na pandemia, quando veio, muita gente ganha um pouco de tempo, né, por estar em casa. Você perde o tempo do deslocamento? Exato, isso, de alguma forma. E aí, você fala, né, de uma reunião pra outra, né, e a pessoa também não tava lendo, sabe? Então, aí eu falei, gente, ó, e talvez, realmente, qual seria o problema, se não a falta de tempo? Às vezes, é isso, é a falta de vontade, é a falta de determinação no começo pra criar o hábito. E eu acho também que, às vezes, a pessoa que não pegou esse hábito, ela ainda não descobriu um livro. É isso, tá? Ela leu livros que não tocaram. É isso. Tipo, você, qual foi o seu livro que te despertou? Teve um livro que você acha que despertou a leitura na sua vida? Eu acho que essa coleção de aventuras em série, quando eu era criança, na adolescência, livros que me marcaram muito foram Capitães da Areia, Vidas Secas, Revolução dos Bichos. Teve um livro que marcou muito também, que ele já é adolescente, que é o Equador, de um escritor português que eu amo. E isso que você fala, eu já vou te fazer essa mesma pergunta, mas antes, isso de não ter encontrado o livro, eu acho que é muito isso. Até, às vezes, eu recebo mensagens assim de pessoas. Ah, bookseira, não sei o quê, acho que eu não gosto de ler, porque os últimos livros que eu já não gosto, acho que eu não gosto de ler, tá? Ele não consegue determinar nenhum livro. E aí eu pergunto assim, tudo bem, quais são os últimos livros que você lê? Manda uma listinha, a pessoa manda, juro pra eles, não? Não muda. É os livros mais vendidos, é autoajuda, empreendedorismo. Aí você tá lendo com o objetivo errado. Você tá lendo porque você quer ganhar um conhecimento específico. Lê, lê pro prazer. Pega um livro que você fala assim, essa história é legal. Pra começar, principalmente. Sei lá, você gosta de ler livro de bruxo, de senhor dos anéis, o que for. Leia esse livro, sabe? Leia pra curtir o momento. Não um livro porque você acha que vai aprender, porque tem muito essa coisa da produtividade, né? Da utilidade, não sei o quê. Então, e aí eu fiz até essa pergunta no meu, no TX, né? Eu joguei assim pro público de uma forma meio retórica, mas pensa num livro que te marcou muito de ficção. Você consegue achar um livro que te marcou tanto desses de não ficção, assim? É difícil. Normalmente quando as pessoas falam, os livros que marcaram são livros de ficção, com histórias que você se envolve mais, né? E ficam mais as emoções, eu acho, mais internas, entendeu? Ah, com certeza, porque eu acho que ele te trai, ele desperta sentimentos. Engraçado, de não ficção, pra mim, um que me marcou muito foi Mindset. Que eu acho muito bom, eu sempre recomendo, eu acho que eu nunca falei dele no meu Instagram, mas eu recomendo pra pessoas. Eu sou um pouco falha nisso. Mas eu acho excelente. E de ficção, assim, o livro que me marcou de verdade na vida foi o físico. Maravilhoso. Eu tinha 15 anos, eu lembro perfeito. E quando eu li, eu já gostava de ler, eu gostava de poesia, eu já lia, mas assim, eu tinha prazer. Mas eu lembro, quando eu li aquele livro, assim, eu lembro que eu só pensava, eu já dei esse livro pra todos, Deus e o mundo, assim, todo mundo adou esse livro, eu recomendo, tá? Ele realmente despertou uma coisa boa em mim, sabe? E desse dia em diante, eu acho que daí eu fui embora. Que bom. Mas é o que você falou, né? O livro de ficção te marcou muito mais. Muito mais. O físico é maravilhoso e tem um tema médico que eu amo. Eu acho que a gente já tá chegando na parte final, aqui da nossa conversa. A gente quer isso, deixar... Eu tinha mais umas 20 perguntas. É, eu também, mas é isso, é só você ver que realmente a gente está aqui juntos e vai apresentar juntos, dar um livro, porque tem total esse método, a gente pensa parecido na importância da literatura, né? E a gente tem, então, muita coisa em comum. E também nossas outras questões se complementam e vamos trazer mais assuntos e mais experiências de vida aqui. E aí, despreparada... No começo eu tava nervosa, tava assim, ah, mas eu nunca fiz isso antes, como vai ser? Amei. Foi ótimo. Já tô esperando o próximo. Eu também, animado, ansioso, né? Exato. E pra você... Ah! E ó, aqui já está aparecendo pra vocês a nova capa do Darião Livro. Então, dessa segunda temporada, muito feliz. Não percam, né? Os próximos episódios. Vai ter muito convidado legal. Nossa, vai ser demais. Vai ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Tem o Instagram do Darião Livro, podcast, esse é o arroba. Sigam lá pra ficarem sabendo... A gente deixa lá também registrados alguns livros que a gente comentou aqui, que a gente sugeriu. É legal. Deixem lá também os comentários de vocês. Exato. Pedindo, às vezes, sugestão de convidado, perguntas pra gente fazer aqui e outras sugestões de livros. Perfeito. Animados e prontos pra começar. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.